Nós, nosso coração pulsa mais rápido com a adrenalina do voo acrobático e também por sentimentos nobres como amizade e amor. Nós, pilotos brasileiros, como essa plateia maravilhosa, dedicamos essa manobra a todos aqueles que amam a vida e a arte de voar. Parabéns, 3 de maio! Parabéns, Esquadrinha da Fumaça! Essa é a Força Aérea Brasileira. E o 7 novamente ingressa na arena. Com velocidade, iniciamos...